A revelação do povo cigano através do cigano Iago, que é o meu cigano, tá bom, pessoal? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Quem quer live no canal, deixe nos comentários aí. E lembre-se, positividade, seja positivo, seja positiva, para que você possa atrair tudo aquilo que é seu por direito. Diamante dourado, para quem escolheu a opção número 1, revelação do povo cigano, revelação do cigano Iago para você. Vamos ver aqui qual é a revelação que vai acontecer na sua vida aí, o que o povo cigano traz para você. Lembrando que todos os baralhos foram embaralhados antes do jogo, antes do vídeo começar, por isso que eu não perco tempo em ficar aqui mó tempão, embaralhando, tal, tal, enrolando, entendeu? Revelação do povo cigano para você. Traz a sua energia para cá. Vamos ver. Mais uma, oito. Bom, deixa eu arrumar as cartas aqui, para que possamos descobrir aí qual é a revelação do cigano Iago para você. Pessoal, o cigano Iago traz para você o seguinte, a revelação é aqui, uma pessoa quer se comunicar com você, essa pessoa não consegue tirar você dos pensamentos, tá? É uma pessoa que você mexe muito com a mente dessa pessoa, e essa pessoa vai se comunicar com você, vai te mandar algum tipo de mensagem, algum tipo de notícia dessa pessoa você vai ter aí nos próximos dias. Essa pessoa, quando pensa em você, realmente ainda existe dúvidas, ainda existe vontade de te ver ou de falar com você, só que essa pessoa não sabe como fazer isso. É uma pessoa que está, assim, nos seus caminhos, os caminhos estão abertos para você ficarem juntos, claro que ainda demora mais um pouco, ou já está demorando um pouco demais, muitas de vocês não têm paciência para te esperar mais, mas essa situação aqui ainda vai ter uma reviravolta, porque essa pessoa, querendo ou não, esse ser humano hoje pensa mais em você até mesmo do que antes, tá? Essa pessoa pode estar com alguém, tá? Pra quem sabe que essa pessoa tem alguém, a situação deles não estão boas, aqui eu vejo muitas brigas, muita discussão, e por isso essa pessoa hoje já vê você de uma outra forma, tá? Se você está no triângulo amoroso, essa pessoa pensa mais em você do que na pessoa que está, e provavelmente haverá uma separação entre eles, tá? Porque a briga é muito grande. Pra você que sabe que esse ser humano não tem ninguém, essa pessoa quer ficar com você, pensa em ficar com você, tem muito desejo, mas também tem a dúvida que eu acabei de falar. O cigano vem falar que seus caminhos estão abertos para você atingir os seus objetivos na área amorosa. Contanto que você saiba esperar mais um pouco, você vai ter o seu objetivo alcançado. O cigano também fala o seguinte pra você, o baralho cigano está te respondendo que pra você que fez algum tipo de feitiço, algum tipo de oração ou de reza, está funcionando. Essa pessoa já pensa em você mais do que antes, tá? Vem pensando com frequência e vejo que essa pessoa hoje já começa a imaginar como seria a vida dele ou dela ao seu lado. Ou seja, o seu trabalho está funcionando. E logo você vai receber algum tipo de confirmação sobre isso, tá? Se você gostou da revelação rápida aqui do diamante dourado, deixe nos comentários, tá? Eu aceito, eu permito que o povo cigano trabalhe ao meu favor. E você verá, você verá a magia acontecendo. Porque o povo cigano, quando entra na vida de alguém, quando o povo cigano fala alguma coisa, pode escrever que dá certo. Arriba, meu povo cigano, op tchau rio, salve o povo cigano, salve a energia da boa fé. Diamante dourado, revelação do povo cigano. Eu sou Igor Silva, esse é o canal que mais cresce. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí no perfil. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Diamante da cor verde, revelação do povo cigano, revelação do baralho cigano através do cigano Iago. Traz pra cá a sua energia, você que escolheu o diamante da cor verde. O baralho cigano responde pra você. Diamante verde. Vamos ver aqui o que o diamante verde tem a te dizer. Vamos lá. Quem tá gostando do canal, fala pra mim a sua cidade, seu estado, seu país. Vamos lá, que o tarô tá respondendo. O baralho cigano responde hoje. Pra você que escolheu aqui a opção número 2, o diamante da cor verde, o que o povo cigano traz como revelação pra você? O baralho cigano tá te respondendo o seguinte, através do cigano Iago, tá? Você tendo êxito, você tendo... Vou falar de duas situações, tá? Você tendo êxito, felicidade com bens materiais aí, tá? Seus caminhos abrindo e você comprando ou vendendo uma coisa que você quer muito, tá? Aqui fala de sorte, aqui fala de transformação, uma grande mudança na sua vida na área financeira. Pode ser um novo emprego, pode ser uma viagem para trabalho, pode ser que você esteja abrindo alguma coisa. Aqui fala de sucesso material, estabilidade material pra você, estabilidade financeira. Quem passou no concurso aqui, eu vejo você sendo chamado ou chamada. E quem fez entrevista de emprego aqui, você vai ser chamado. O importante aqui dessa notícia, dessa mensagem do povo cigano aqui, que o baralho tá te respondendo, é que você vai ter, sim, prosperidade aí nos próximos dias aí. Até o final do ano, você vai estar muito bem equilibrado financeiramente, tá? Preste atenção. Na área do amor, o povo cigano fala aqui pra você o seguinte, você tendo sucesso com uma pessoa que você gosta bastante, a pessoa se movimentando, demonstrando um interesse em você maior. E vejo isso acontecendo com velocidade, com rapidez, tá? Chegando pra você aí nos seus caminhos, alegria, uma comunicação, chegando a hora de você tomar uma decisão, tá? É uma decisão que vai te trazer, sim, estabilidade amorosa, vai trazer a família que você tanto quer, tá? Vem uma pessoa aí demonstrando um interesse grande por você, é uma pessoa que vai mimar você, tá? Vai trazer, como eu posso te dizer, trazer um equilíbrio emocional na sua vida amorosa e vai trazer satisfação. Eu vejo que isso não demora a acontecer, eu vejo que essa transformação vai mexer muito com você. Pra muitos é alguém de longe, tá? É uma pessoa de outro estado, outro país, outro bairro, não importa, é uma pessoa de longe, mas que você já conhece também, tá? De uma certa forma, você conhece essa pessoa e essa pessoa você vai ter. Pra quem não conhece essa pessoa, vocês se conhecem de outras vidas, tá? Eu vejo uma ligação de karma entre vocês, eu vejo uma ligação espiritual, mas sim, é um grande amor que tá chegando pra embalar as estruturas. Então, fique sabendo que a revelação do povo cigano é que até o final do ano, você também vai estar bem também na área amorosa. Se você aceita o que o cigano, Iago, está dizendo, coloque, eu aceito, eu permito, eu recebo o que o povo cigano está trazendo pra mim. Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com você, assista o outro montinho, um montinho incompleto o outro, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O povo cigano está trazendo pra você revelações. Então, receba, converse com o povo cigano, converse com o cigano Iago, jogue aí boas energias que o universo traga pra você felicidade, amor, que você consiga os seus objetivos financeiros e também saúde, que sem saúde não somos nada. Está gostando? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, Suécia, Suíça, Holanda, México, Índia, pessoal do Reino Unido também, pessoal de onde? Canadá, Austrália, Luxemburgo, Holanda, pessoal do Braga, Portugal, e todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do Flamengo, recebi a mensagem. É. Valeu, valeu. O time do Flamengo está sempre no meu coração aí. Gratidão, gratidão, gratidão. Valeu, Lázaro. Opção número 3 agora é o diamante vermelho, pessoal. Vamos ver o que o povo cigano quer dizer pra você. Mentaliza aí. Revelações do povo cigano através do baralho, respondendo pra você tudinho, tudinho, tudinho. Quem ama o povo cigano? Coloque nos comentários aí. Qual é a revelação do povo cigano? Do cigano Igor pra você. Cigano Iago. Igor é o meu nome. A falange é tão grande, né, gente? Bom, o que o povo cigano traz pra você aqui hoje é o seguinte. Você que escolheu a opção 3, o diamante vermelho, eu vejo você conseguindo uma coisa que você deseja muito. A chave é muito positiva, é uma abertura de caminho, é uma compra, é uma venda, é algo que você quer fazer, tá? Relacionado a um bem material. Eu vejo você assinando um contrato de venda ou de compra, que sim, vai te trazer muita felicidade, vai te tirar de uma certa dificuldade, vai trazer um equilíbrio financeiro. Eu vejo notícias chegando com rapidez e você conseguindo realmente aqui, gente, um sucesso maravilhoso. A carta da torre no baralho cigano fala que a espiritualidade está trazendo pra você um presente maravilhoso. Fala de sucesso, fala de transformação. A carta da cegonha fala de notícias rápidas, novidades, surpresas boas. A carta do cavaleiro falando que essa mensagem chega com rapidez pra você. Sensacional, né? O que eu posso dizer aqui pra você é que esse bem que você tanto quer vai acontecer com rapidez. Pra quem tá querendo engravidar, vem notícia de gravidez também chegando, tá? O amor chegando pra você de uma forma geral. Como assim, Igor? Se você que tem alguém já, vocês vão ter, sim, uma oportunidade de ficar juntos. Vem surpresa, vem melhor. As dificuldades vão acabar. Você que quer um novo amor, chega um novo amor também. E com rapidez, um amor surpreendente, um amor que vai trazer pra você muitas felicidades. Muitas de vocês já estão até conversando com alguém, já estão conhecendo alguém. E sim, essa pessoa vai ser sua. Pra você que está no relacionamento, poucas pessoas falam pra quem está no relacionamento, Você que está vivendo esse amor, apesar dos problemas, vai vir agora um período que vocês vão conseguir, sim, ter uma estabilidade maior, tá? Vem sucesso pra vocês, vem novidade e possivelmente até a chegada de uma criança. Possivelmente vocês vão ter uma gravidez também, tá? Então, se você não quer isso, cuidado aí. Mas o mais importante que o baralho cigano traz pra você é que você vai ter essa prosperidade logo, logo aí. Eu vejo você conseguindo seu objetivo na área amorosa e principalmente na área profissional. O cigano tá trazendo aqui muita mensagem para a área profissional, né? Por que, gente? A estabilidade é muito importante também, tá? Porque quando falta estabilidade, não tem cabeça pra amor, não tem cabeça pra nada, entendeu? Então, coloque nos comentários da seguinte forma. Eu permito, eu aceito, eu recebo a prosperidade, o amor, o dinheiro, as vitórias. Você nasceu pra ser grande, tá? E grande você será. É o que o povo cigano fala. Você veio aqui nesse mundo pra ter estabilidade amorosa, financeira. Se você aceita, coloque nos comentários. Que todo o universo possa trazer pra você tudo aquilo que você tanto deseja, tá bom? Então, revelação do povo cigano através do cigano Iago. Pessoal, essa foi a opção do diamante da cor vermelha. Caso não tenha combinado com você, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Bom, agora chegou a vez, tá? Do diamante da cor azul, nossa quarta opção. Mentaliza e vamos ver o que o baralho cigano tem a te dizer. Traz pra cá a sua energia. Mentaliza a pessoa que você deseja. Eu desejo que você consiga todos os seus objetivos. Sinceramente, é o que eu mais desejo. Diamante da cor azul. Revelação do povo cigano. O baralho cigano vai te responder agora através do cigano Iago. Mentaliza aí e vamos ver o que vai ser respondido pra você com a sua revelação. Salve o povo da boa-fé. O pichauriô, salve o povo cigano. Você já se inscreveu? Já deixou o seu like aí? Ative o sininho. Se inscreva. Mentaliza o que você quer. E vamos descobrir tudinho através do povo cigano. Bom, vamos lá. Aqui é falado o seguinte. A revelação do cigano Iago pra você é que existe aqui na sua vida algum tipo de magia que tirou determinadas situações da sua vida. Como a sorte no amor, a sorte financeira, tá? Aqui fala que alguém fez algum tipo de magia pra cortar as coisas da sua vida. E sim, funcionou por um período de tempo que você não conseguiu ter a sua estabilidade. Mas agora, vem aqui o senhor Tranca Rua falando pra você o seguinte, tá? Quem tá fazendo a revelação é o cigano Iago, mas saiu o seu Tranca Rua no jogo porque pode ser o seu protetor, tá? Da maioria que está vendo esse vídeo. Seu Tranca Rua cortando essa maldade, ó. Essa maldade, o senhor Tranca Rua cortou. Então a gente tira daqui. O senhor Tranca Rua cortou essa maldade e o senhor Tranca Rua traz pra você agora sucesso, a espiritualidade trazendo a surpresa. Então ajeita aqui. Por que que eu estou falando isso? Provavelmente você se fortaleceu espiritualmente, você conversou com a espiritualidade e a espiritualidade vai te surpreender. Eles falam que tudo que você perdeu, você vai ter em dobro. Seu Tranca Rua, Dona Maria Padilha trazendo um grande amor pra você. Você vai ter mensagem dessa pessoa. Seja ele do passado, seja do futuro, não importa. Você perdeu, foi tirado, volta. Você perdeu o emprego, volta. Você perdeu o dinheiro, volta. A espiritualidade trazendo pra você um equilíbrio. Revelação do cigano Iago, porém, seu Tranca Rua saiba aqui cortando toda a maldade da sua vida e trazendo um equilíbrio pra você. A partir de hoje, você vai ter uma vitória na sua vida muito importante. Dona Maria Padilha trazendo pra você um grande presente. Senhor Tranca Rua trazendo pra você essa grande vitória, tá? Gente, aqui é muito rápido, tá bom? Se você aceita isso, se você permite isso na sua vida, diga, eu recebo, eu permito, eu concretizo o que está sendo falado. Lembre-se, você não pode vibrar a falta, eu quero. Quem quer não tem nada. Quando você não vibra a falta, o universo te dá tudo aquilo que você deseja, porque você já vibra a energia do ter, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Eu sou Igor Silva e esse é o canal que mais cresce. Quero mandar alô pra Cíntia Beatriz, lá do Paraná, Keiza, lá de São Paulo, mãe Keiza, grande abraço, o Ilhas Girassol, Bruna do Dom Cigano, a Bruxa. Fala, Bruxa, tudo bem? Manda um beijo pra Bruxa, canal da Bruxa lá, minha grande amiga, gratidão. E um beijo, um abraço pra todos vocês que estão vendo esse vídeo e todos vocês que vão deixar o seu like e ativar o sininho. e aí e aí e aí